Porque a questão do campo fechado, eu fico sem entender qual a necessidade desse campo ficar fechado se a gente não tem o que recuperar lá, cara. Pode observar lá que não tem grama, cara. A grama está escassa, então qual é a necessidade? Qual é a vantagem de ter esse estado fechado? Se a gente quiser toda hora fazer um amistoso, tem que ir para fora de floresta para esse estado mais fechado do que aberto. Então, lamentável, cara. Eu vejo essa discussão, até o Valde me falou, aqui o compara que é o campo aberto todo domingo, não só para ele, mas para todas as equipes. Eu acho que é o direito nosso. Realmente, é uma coisa que eu torço, que eu torço de ser dado. Que aquela gramada acabe, queime, não tem mais solução para resolver. Eu quero ver qual é a desculpa que esse campo tem que ser fechado, no caso. Porque se o problema é a grama, que grama? Infelizmente, não tem grama, cara. É a realidade, pô. Não vamos fechar os olhos para isso, cara. Na situação, o diretor do esporte, Valde Mi, eu sei que tem a grande boa vontade de ter aquele ambiente bem organizado, mas infelizmente não está conseguindo. Como eu já falei, o solo daquele campo já deu o que dá, certo? Só dá uma melhoradinha tendo chuva. Infelizmente, está com mais de meses que não choveu aqui em floresta. Então, o que é que esse campo fica fechado para quê? Recomparar o quê, gente?